Estão conversando aí, Luciana Lima, como está sendo a experiência de estar no palco, fazendo o que você mais gosta depois de tanto tempo só fazendo TV e cinema? A Luciana Lima deve ter visto no meu Instagram que recentemente eu fui fazer um show, eu fui na quinta-feira passada, na noite do Diogo Portugal, e foi tão legal assim pra gente, né, eu, Diogo, a gente ficou tão feliz ali no bastidor que a gente falou, vamos fazer uma noite fixa. Aí eu falei, vamos chamar de Comédia Raiz, vamos, e aí vai estar na noite, nós vamos fazer toda quinta, eu, Diogo, Oscar e mais um convidado. A gente ia chamar, chamou o Murilo Couto, mas o Murilo Couto falou que quinta ele tem o show dele, então não é sempre que ele vai garantir que ele consegue chegar no show. Então a gente vai fazer fixo eu, Diogo, Oscar, se o Murilo chegar ele faz também e sempre um convidado. Então toda quinta aí, aqui na Vila Mariana, aqui, ó, o Rio, agora deixa eu pegar a pessoa que não perguntou nada aqui, deixa eu ver.